Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas pela sessão de roupas com muita novidade. Deixe o seu like e já se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Tchau! 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 Então é isso meus amores! Esse foi o nosso tour de hoje! Eu espero muito que vocês tenham gostado e gostam do vídeo! Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus!